Olá a todos, bem-vindos à TV Circula. Hoje a gente está aqui conversando com a Poerotisa, a poeta Ana dos Santos. Nós vamos falar um pouquinho da trajetória dela, da vida dela como poeta, como professora. Então é um bate-papo que a gente vai conversar aqui com vocês. No final a gente tem uma surpresa, aguardem o final. Tá bom? Então tá. Olá Ana, bom dia, tudo bom? Oi Luciana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui virtualmente na Livraria Circula, que é um lugar que eu tenho bastante apreço, acho que é uma das melhores livrarias de Porto Alegre. Ai, obrigada! Pois é, devido ao seu acervo e ao seu espaço cultural, que nós fizemos, realizamos vários encontros e sarau e rodas de conversa. Nós vamos voltar logo, se a gente não permitir, a gente vai voltar logo, né? Isso, ansiosos aí por esse espaço de cultura, de literatura, que é a Livraria Circula. Ah, obrigada Ana. Ana, me conta um pouquinho, como é que começou essa tua história de escritora, de poeta? Vem de tempo? Sim, começou na infância mesmo. Minha mãe é professora de filosofia, então ela sempre me deu muitos livros, né? Ela me alfabetizou dessa forma, né? Contando histórias e me dando livros. E ali pelos oito, nove anos, eu ganhei, então, meu primeiro diário. E também foi bem no momento que o meu pai faleceu, né? Eu falo isso porque uma criança de sete anos, né? Seis anos, eu encontrei na escrita esse lugar confortável de expressar os meus sentimentos. Um lugar de cura, tu acha, Ana? Sim, com certeza, Luciana. E a leitura, né? Porque eu era aquela criança que, no ensino fundamental, na hora do recreio, eu ia para a biblioteca. E eu lia tudo que tinha ali, né? Ao meu alcance da minha literatura infantil juvenil. Então, eu acredito que sim, que a literatura, ela me curou, né? Dessa perda. E me trouxe esse potencial, né? Esse dom da escrita. Então, eu até hoje... Onde tu estudou, Ana? Eu estudei no Anne Frank, aí no Bonfim. Ai, aqui pertinho. Aham, sim. Eu fiz vestibular no Anne Frank. Então, o Anne Frank é uma escola maravilhosa. Até hoje, eu tenho alguns colegas, né? Que dão aula lá. E tinha essa biblioteca, né? Tinha as minhas professoras também, as primeiras professoras de ensino fundamental, que já diziam para minha mãe que eu era muito inteligente e tal. E eu sigo escrevendo diários até hoje, né? A maneira que eu exercito, né? A escrita. E a partir daí, então... Até nesse livro aqui tem uma página do teu diário, não tem? Tem. 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 Tem, sim. Agora, na pandemia, escrever sobre o isolamento, né? Que no Travessias de Amanã, que é isso, né? São as nossas travessias durante o isolamento social. Então, escrever sobre esse isolamento, sobre o sentimento, sobre a surpresa, né? Que a gente foi pego, assim, de surpresa. Também foi um processo de cura, né? Que também nos dá, assim, a esperança de que um dia vamos voltar a nos encontrar presencialmente. Então, realmente, eu acredito que a literatura... Eu acho que está mais perto do que a gente pensa, né? Da gente voltar... É, eu já estou mencionada. Eu também, eu já tomei as duas. Então, só. Então, já podemos nos reencontrar. Já somos jacaréas. Jacaroas. Jacaroas. Ana, e aí, como é que foi esse caminho da infância, de escrever na infância, nesse processo de cura e tal, para tu chegar e dizer, bom, agora eu quero publicar o que eu escrevo. Como é que foi esse caminho? Então, eu tive que me desfazer de dezenas de diários e aí eu me dei conta que eu já estava escrevendo poesia em meio a essas narrativas. Então, eu fui recolhendo esses versos, esses poemas soltos e fiz em casa mesmo um livro do artista, né? Com rolagens de revistas que eu recortava, junto com as imagens e os poemas. Faz tempo isso, Ana? Ah, vou ter que entregar a minha... Ah, faz uns 24 anos. Ah, que legal. Eu fiz em casa o meu primeiro livro, né? Aham. Que seria depois o Flor. E eu deixei ali, não é? Junto com os meus outros livros. E um dia, o meu irmão encontrou... Ana, então me conta. Daí, tu fez esse livro do artista, né? Há um tempo atrás. E o teu irmão achou. Me conta isso. Isso. Ele achou o livro na prateleira. Eu trouxe ele aqui para mostrar. Com os poemas. Ah, pois é. O que mostrou é colagem? É tudo colagem de revistas. Isso aqui acho que é um papel de presente que eu fiz. Com uma revista, um catálogo assim. As flores desde lá, então. Eu sou obcecada por flores, tá? E aí, ele achou como? Tu não estava em casa? Como é que foi? Eu não estava. Sim, eu tinha ido... Eu pedi transferência para o Rio de Janeiro, para o UFRJ. E eu tinha ido fazer o curso de letras lá. E aí, ele achou. E quando eu voltei nas férias, ele disse... Olha, eu não sabia que tu escrevia. E, nossa, os teus poemas são muito bons. Ah, então era uma coisa muito guardada mesmo, assim. Que nem o irmão sabia. Sim. E daí, aí eu me encorajei a me escrever. Aí eu voltei para Porto Alegre, para letras, na URGS. E me escrevi no primeiro concurso de poesia que teve lá do Mário Quintana. E daí, eu fui uma das vencedoras. E aí, eu comecei, Luda. E aí, eu comecei, sim, a mostrar para os meus amigos. Foi minha primeira publicação no caderno de letras do Instituto de Letras. E aí, eu comecei a participar de concursos. E aí, que eu... Acho que foi o que me deu a segurança do que eu escrevia era bom. E tinha um reconhecimento literário. Por que? Tu não tinha noção que era bom, assim, como é? Na realidade, eu fazia... Eu era bailarina. É mesmo? Exatamente. E era isso que eu queria fazer. Eu fiz teatro um tempo. E fui para a dança. Eu também, eu também. Ai, olha quantas coincidências. Eu também dançava. Eu também dançava. Para vamos trocar as informações do estrológico. E aí? E aí, eu queria ser bailarina, né? Eu fazia aula e tudo mais. Eu tinha uma amiga que também era bailarina. E nós tínhamos um grupo, a gente se apresentava. E realmente, assim, eu não tinha esse objetivo de publicar livro, né? Isso foi acontecendo naturalmente. E já que aconteceu, eu decidi, então, levar a sério, né? E segui, então. Porque eu estava fazendo justamente o curso de letras, né? Eu sempre fui uma leitora muito sedenta, né? Sempre li muito, muito, assim. E com o curso, né? Comecei a ter mais referências. Sim. E resolvi, então, que eu ia me dedicar à literatura. E quando tu escolheu o curso de letras, então, foi mais focado na carreira de ser prof? Não, também não. E ser escritora. Como é que foi? Porque eu estou hoje da aula, né? Da aula de literatura. Sim, hoje eu sou professora e não me vejo fazendo a mesma coisa, né? Na realidade, minha mãe não queria que eu fosse professora. Nem a minha. A minha mãe foi pedagoga há 35 anos. Quando eu disse que eu ia ser professora, ela disse assim, tu tem certeza, minha filha? Sim, a minha eu não queria de jeito nenhum. E eu tinha muita facilidade com línguas, né? Então, eu falava inglês. E aí, eu entrei no curso de tradução de inglês. Ah, que legal. Foi. Só que, no meio desse curso, eu vi que eu não queria trabalhar como tradutora. E eu fui fazer um estágio na Bienal do Mercosul, no setor de educativo, né? Que era uma formação de mediadores para atender o público da Bienal. E esse projeto educativo, então, era justamente, né? Uma das funções do mediador é ensinar sobre arte contemporânea. Então, a gente atendia escolas, desde crianças até adultos, universitários. E eu tive maior facilidade nisso, porque eu já, sem querer, eu já tinha essa vocação para ensinar, para educar, para conversar, para dialogar. Então, aí eu mudei para licenciatura. Porque eu decidi que eu não ia passar o resto da minha vida traduzindo numa sala fechada. Eu queria interagir realmente com as pessoas. E foi aí que eu decidi me tornar professora. Ah, é muito bom da aula, né? Ser professora é muito bom. Então, né? Só devia ser melhor remunerado, né? Ah, podia, né? Mas, enfim, eu acho que é uma vocação, né? Eu dei aula há 23 anos, né? Então, eu entendo esse chamado. E aí, Ana? Daí desse teu livro, Feito em Casa, com Todo Amor, né? Como é que surgiu a tua primeira publicação? Foi um concurso também. Porque daí, claro, eu sou bastante crítica, né? Eu segui escrevendo e fui descartando alguns poemas. E aí surgiu um concurso em Portugal. Que era um site que tinha. Era o World Art Friends. Que era Amigos Unidos da Arte, né? Eles abriram um concurso do Ministério da Poesia. Tu mandava, então, um livro, né? De poesia. E daí, saiu a minha primeira publicação, que é Flor. Flor. Não podia ser outra coisa, né? Como eu conhecia, né? Prazer. Mas foi publicado esse, né, Ana? Sim. Ele foi publicado lá em Porto, na cidade de Porto. Com a editora Corpus Editora, uma editora lá de Portugal. E foi em 2009. Então, a minha primeira publicação. Ó, já faz mais de 10 anos aí, né? Exatamente. Exatamente. E aí eu comecei, então. Era uma guriazinha. Olha a foto ali. Era uma guriazinha. Aqui é uma performance erótica que eu fiz. Então, Ana, isso que eu ia te perguntar. Essa questão da poesia erótica, né? Da poesia mais sensual. Isso sempre teve presente na tua escrita? Sempre. Hoje eu vou te mostrar os meus alfarrabos. Aqui, ó. Aí, o que eu fazia, né? Eu fazia separado, como uma outra persona. Então, eu já tinha, assim, toda uma fascinação por, né? Pelo burlesco. E eu já separei tudo também do perotisa. Já era a semente do perotisa. Então, sim. Inclusive, eu comecei a escrever justamente sobre as minhas experiências sexuais, né? Eu tenho pra mim que o sexo é uma forma de autoconhecimento. E eu abracei, né? Isso, essa necessidade de falar sobre o erótico. E de ler mais literatura erótica. E escrever mais literatura erótica. E continuo acreditando nisso, né? Às vezes, eu entro em alguns debates sobre erotismo. E é tão rico, né? Que a gente, às vezes, sai até do texto literário. E sai pra falar de sexualidade. Falar sobre o autoconhecimento. E eu vejo que as pessoas... É um caminho de cura também, né? De libertação, né? Exatamente, Lu. Principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas querem... Rebrindas, né? Exatamente. Eu tive algumas experiências, assim, com rodas de conversa. Que foram verdadeiras curas mesmo. De todo mundo estar falando, então... De como foi a sua iniciação sexual, né? Os erros, os acertos. E como é um tabu pra mulher falar sobre o prazer feminino. Então, eu realmente, né? Eu tenho essa vertente, assim, erótica da poesia, desde sempre. Eu acho que é importante a gente se libertar. Se permitir falar. Se permitir sentir. Se permitir ter desejo, né? E não ficar nessa repressão que imposta. Principalmente as pessoas da nossa geração, né? As gerações mais novas já são bem mais tranquilos, né? Mas a nossa geração ainda foi muito reprimida, né? Muito de que era feio e proibido, né? E que a gente passou muito tempo numa busca de algo que não existia, porque era tão proibido. Tinha que ser muito... Eu não sei. Eu não sei se tu tinha isso. Mas eu tinha. Tinha que ser uma coisa muito fantástica, porque era tão proibido. Sim. E até a gente ressignificar essas coisas dentro da gente, leva um tempo, né? Leva um amadurecimento. Ainda bem que as novas gerações não são muito mais livres, né? Sim. Tu sabe que realmente a minha vida sexual iniciou justamente no período ali do vírus da AIDS. Que era justamente quando as pessoas começaram, então, a ficarem mais pudicas, mais reservadas. E agora o grande mito, assim, que acaba com a mulher é o mito da virgindade, né? O mito de que tu tem que performar aquela primeira vez como sendo fogos de artifício e algo a partir dali tu... E não, acho que a gente precisa discutir sobre isso, né? Porque não se exige isso do homem. Então, é mais um tabu, né? Que, pra própria mulher iniciar sua vida sexual, ela tem que transpor essa barreira do pura, do impura, né? Do prazer que não se diz pra mulher que ela vai ter prazer. Então, tu tava falando dessa questão, né? De que ninguém avisa pra mulher que ela vai ter prazer. Isso, na primeira relação, né? Nas culturas antigas ainda se espera que ela sangre, né? Que ela prove, né? Com até um médico. Exatamente. Que ela perdeu a virgindade ali. E não se espera isso de um homem, né? Então, é mais um peso que a mulher tem que carregar pra poder iniciar sua vida sexual, né? E performar esse lugar de virgem pura, que a gente sabe que é tudo uma imposição patriarcal. É uma construção cultural, né? Que a gente tem que desconstruir. E aí, Ana? Depois do Flor, o que aconteceu na tua jornada? Depois do Flor, eu casei de filho. Ah, essa é uma grande produção, né? Então, pois então. Porque daí eu também acabei deixando escrito um pouco de lado, né? A maternidade consome, né, Ana? Total, total. E eu escrevo muito sobre isso também. Porque também é um outro mito, né? Que se constrói, né? Que se vende pra mulher nessa romantização. Tanto do casamento quanto da maternidade. Então, eu escrevo muito sobre isso, né? Parece que é o fim da vida, né? É a realização. Casei, tive filho, deu. Não precisa mais nada. E durante muito tempo era isso que se esperava de uma mulher, né? Que ela ficasse restrita a esses papéis sociais. E então, eu também fui deixando a escrita um pouco de lado. Porém, a leitura não, né? Tanto que meu filho também aconteceu a mesma coisa, né? Ele nasceu rodeado de livros. Ele já escreve alguns poemas, algumas histórias. Mas eu retomei mesmo, né? A escrita foi quando conheci o Soapapo Poético. Que é um sarau de poesia negra aqui de Porto Alegre. Sim. Onde a gente se reúne pra ler só autores negros, né? Autores poetas e escritores negros. E eu já tinha, desde o Flor, eu já tava escrevendo sobre negritude. Até... Eu vou ler um poema do Flor. Agora, leia. Que tá no Pequenos Grandes Lábios Negros. Que é esse aqui. Isso. Porque eu já falava sobre isso, Lu. Só que as pessoas não recebiam muito bem. As pessoas só escrevem sobre termos polêmicos, né? Mas fazer o quê, né? Alguém tem que fazer, né, Ana? Alguém tem que fazer. Eu vou ler um poema desse livro. Tá. Que é os meninos engraxates. Os meninos engraxates não usam sapatos. Isso é fato. Que nossa falta de tato não deixa perceber. A falta de sapato, a falta do afeto. A graxa do sapato é da cor do menino. E o brilho do lustre reflete sua face. Enquanto lustra o sapato, ele pensa que não há sapatos para calçar. E aquele que está lustrando não é o seu número. Não é o seu número. Ana dos Santos. Nossa, Ana, que lindo. Esse poema nasceu de uma observação minha. De coisas tão simples, né? Sim, eu era criança e eu vi um menino engraxate na rua, num dia frio, sem sapatos. E eu pensava, meu Deus, que ironia, né? Ele está lustrando o sapato dos outros. E quando eu cheguei, então, ao sapato poético, eu vi que tinham outros poetas que também falavam sobre a nossa perplexidade diante do racismo, da miséria. Então, eu retomei a minha escrita. E aí eu já tinha também alguns livros do artista. Ai, eu quero ver tudo isso, Ana. Não é essa essa mágica. Ai, amiga, tu me inspira, né? Ô, Ana, tu acha que... Tu te separou, né, Ana? Sim, me separei. O pai do meu filho, ele tem alguns problemas que não tinha como a gente ficar juntos, né? Mas ele é um pai presente, é um pai que também acompanhou toda essa minha imersão na luta antirracista, né? Porque ele é um homem branco. Então, nós sofremos muitos ataques, né? Pela nossa união. Então, eu também vejo que às vezes as pessoas ficam num casamento, né? Infelizes. E eu não queria isso nem pra mim, nem pra ele. E nem pro filho, né, Ana? E nem pro Gui, né? Que é um amor... Não é saudável pra ninguém, né? Exatamente. E o Gui também, ele nasceu nessa família interracial, então, ele também, ele é um ser humano, tem bastante consciência, assim, da luta, né? E eu fui à luta, então, sou uma ativista da literatura negra. Então, deixa eu te perguntar, Ana. Tu acha que ter te separado te incentivou a voltar a escrever? Ou tu voltou a escrever antes disso? Um pouco antes disso, né? E aí, eu comecei a frequentar o sarau e eu contava histórias no sopapinho, né? Contava histórias pras crianças, histórias literatura infantil juvenil voltada pra autores negros e pra narrativas, né? Com crianças. E aí, nós publicamos uma antologia que é o Pretessência, né? E, logo em seguida, eu me separei, assim, foi uma conjunção, não foi por causa disso, mas, realmente, né, eu, o pai do meu filho sempre soube disso, né? Que o mais importante pra mim, do meu sonho, era publicar livros, né? Então, ele também entende que a escrita, né, ela te abraça de uma forma, assim, orgânica. E aí, eu comecei, então, depois da publicação do Pretessência, eu voltei, então, a escrever, né? Eu recebi um convite em 2019, dez anos depois do Flor, né? Pra publicar o Poerotisa, né? Eu já tinha ele pronto, eu tinha mandado ele pra um concurso, ele não foi aceito, e, logo em seguida, veio o convite da editora Figura de Linguagem, que era uma editora voltada pra publicar autores negros. E o Poerotisa me trouxe muitas alegrias, né? Ele foi finalista de dois prêmios, né? Do prêmio AGES, de Melhor Livro do Ano de Poesia, e do prêmio Milton Pantaleão, da Academia de Letras do Brasil. Super, legal, né? Quem queria deixar escondido, né? Não, né? Não, né? Então, né, Ana, vamos contar o segredo desse Poerotisa? Então, o Poerotisa está esgotado, porém, todavia, contudo, entretanto, eu recebi um outro convite da editora Circula. Isso aí! Para publicar a segunda edição. A segunda edição ampliada, revisada. E revista, ampliada e revista, e revisitada. E ilustrada, né, Ana? Ilustrada pela artista Luciana Roup. Isso aí! Está aqui conosco. Em parceria para fazer essa segunda edição, né? Do Poerotisa. O Poerotisa tem muitos leitores querendo ele ainda, né? Fez dois anos agora, então, ainda tem muita gente querendo ler o Poerotisa, e pode aguardar que vai sair esse... Muito em breve esse ano ainda, então, o Poerotisa vai sair, né? Eu tive a satisfação de estar ilustrando esse livro, também me desafiei, né? Lindo! Está ficando bonito, né? Está ficando bonito. Enfim, também, os meus desenhos também ficaram sempre guardados, né? Então, é uma coisa recente. Tu vê, Ana, eu vou fazer 50 anos ano que vem. E durante esse tempo inteiro, assim, eu desenhava, mas guardava, né? E agora foi ano passado que eu fiz o meu primeiro livro ilustrado. Eu ilustrei um livro de poemas também, da Manuela, né? Que chama Cor que se Transfix em Douro. Foi o meu primeiro trabalho que eu resolvi tirar de mim e botar para o mundo, né? E ele está também, ele está concorrendo ao Jabuti. Vamos ver. Olha só, demais aí. Na categoria de ilustração. E o Poerotisa, para mim, me deu uma liberdade de desenhar coisas que eu não tinha desenhado, né? A gente fez uns desenhos muito bonitos, muito sensuais, né? Que fala muito da negritude, né? E flores, né, Ana? Muitas flores bonitas. Então, ele vai ficar bem lindo esse livro. Ele vai ter todo um layout diferente, que eu também vou editar o livro, né? Além de ilustrar. Então, ele vai ter... Ela é multitalentada. Vai ser um livro muito artístico, né, Ana? Eu acho que vai ser um livro muito bonito. Pelo que na caminhada dele, ele está ficando bem legal, né? Tu sabe que isso é muito interessante, porque eu sou performer também, né? Então, as artes visuais, assim, eu trabalhei como mediadora quase 10 anos também. E sinto essa necessidade também, né? De expressar através da arte que tu está, então, interpretando aí com o teu talento, né? Nas tintas, nas canetas. É um trabalho em conjunto, né? O trabalho de ilustração e texto, ele tem que ser um trabalho em conjunto, né? Que nem aquela conversa que a gente teve a semana passada. de vai por aqui, desenha assim, faz assado, né? Aí eu te disse, escreve tal coisa. Então, a gente trocou muitas figurinhas. Eu acho que a construção do livro ilustrado, né? Ele tem que ter essa conversa entre a imagem e o texto. E é uma coisa construída em conjunto, né? Tem que ter essa afinidade. Que, graças a Deus, a gente tem, né, Ana? Essa afinidade de pensar parecido, né? Então, assim, né? Essa surpresa vai vir a segunda edição do Poerotisa. E aí, Ana, depois do Poerotisa, né? Que foi esse livro que foi premiado, que te deu mais exposição, digamos assim, né? Da tua escrita. Veio o Pequenos Grandes Lábios Negros, né? O Pequeno Grande. Então, legal esse livro, né? Eu... Isso, vou falar dele. Quando saiu o Poerotisa, em 2019, muitos leitores sentiram falta de uns poemas mais eróticos, mais explícitos, né? Mais picantes. Mais picantes. E porque o pessoal me conhece, né? Do Saraus, do Slã também. E eu tinha, então, esses poemas separados. E a Karine Bassi, que é a editora da Editora Venas Abertas, de Minas Gerais, fez um convite para participar da coleção 2 do Mulheriu das Letras, que eu também faço parte, né? Que é um grupo de escritoras de todo o Brasil. E é que são 15 escritoras. Nós fizemos o livro no início de 2020. E aí começou a pandemia, né? E aí o livro estava pronto e a gente ficou naquele impasse. Vamos ou não vamos publicar. E decidimos, então, publicar no quarto encontro virtual, né? Do Mulheriu das Letras, que ia ser em Porto Alegre, ia ser presencial. E no fim teve que ser todo ele online, mas foi belíssimo. E nós, então, fizemos de novo. E aí eu fico com essa dúvida, né? Ele foi publicado em Portugal, em Lisboa. Foi lá que foi o lançamento. E eu sinto que eu tenho alguma coisa com aquele país, né? Além do colonialismo. E fizemos o lançamento. E a partir daí, né? As vendas também virtuais. E ele está, então, ele está bem picante. Bem ao gosto do leitor e das leitoras. É, o Curantiza 2 vai ter mais umas picâncias também. Vai ter mais quimenta, vai. E está aqui na Circula também os livros, o Travessinha e o Pequenos Grandes, né? Estão aqui na Circula, então. A Venda na Circula, com direito a conhecer o café da Circula, que é maravilhoso. Então, eu sigo com as temáticas, tanto do erotismo, quanto da questão da negritude, né? E agora, então, a partir de março, que eu comecei a sair de casa e todo mundo. E aí, eu coloquei ele na Livraria Circula, para ele circular mais, né? Porque a grande questão... Ele está em outras livrarias aqui em Porto Alegre também, né? Isso, está. Está na Taverna e na Via Sapiens. Isso aí, então. E isso é muito importante, né, Luciana? Que a gente, depois de botar o livro na rua, a gente tem que circular com ele, né? E fazer divulgação. Isso é muito importante para os escritores que estão começando, né? Para conhecer o trabalho do escritor. E aí, o Travessias de Amanã foi também, né? A gente publicou o Pequenos. Eu publiquei em setembro de 2020. Já vai fazer um ano e... Esse saiu pela Libretos, né? Isso, o Travessias de Amanã. Com a curadoria da Clô, né? Também. E a arte da Carmen Silva. Que lindo, eu achei muito lindo, ó. Lindo, né? É a primeira publicação dela. Nós somos um grupo de seis escritoras negras aqui de Porto Alegre. Nos conhecemos no Soapapo Poético. Ah, que legal. E isso. E nós recebemos um convite em 2018. Ó, deixa eu ver o nome das autoras aqui. Então, é a Ana dos Santos, a Delma Gonçalves, a Lilian Rocha, a Carmen Lima, a Fátima Farias e a Thaismin Onmash. É assim que se diz? Isso. A Thaismin Onmash. Nós recebemos um convite para a Semana da Mulher, no Chato de Arena, em 2018. É com as mulheres, as poetas do Soapapo Poético. E também participaram, que não estão no livro, mas fazem parte, a Isabel Fagundes, que também publicou o primeiro livro dela solo ano passado. E é a Renata Mouraes. Então, nós ficamos três anos com esse sarau. E a gente estava pensando em fazer um espetáculo. Porque a nossa última apresentação foi em março de 2020, na Semana da Mulher, no Chato de Arena. Nós cantamos composições nossas, com parceria de Jorge Fox, José Carlos Rodrigues. Ah, eu me lembro disso, Ana, me lembro disso. É, eu cantei, porque eu não sou cantora, mas como eles fizeram um samba de um poema. Eu acho que a gente falou nisso num Gente de Palavra que acontecia aqui na Circula. Sim, que eu fui homenageada pelo Renato. Sim, pelo Renato, né? Na mesma semana. Até de novo. É, eu vou ter uma semana de eventos de Curta Alegre. E nós, assim, bombando nos eventos, né? E o que a gente fez, então, para não perder esse timing, né? Nós fizemos o nosso último encontro, a gente estava lembrando. Foi uma reunião ali no Recanto Africano, na Redenção. Onde nós fomos ensaiar a apresentação. E todas nós trocamos experiências, né? Vamos dizer que metade do grupo teve algumas experiências ruins com publicação, com editoras. E nós resolvemos, então, que nós iríamos nos unir para realmente, assim, né? Fazer parte do mercado editorial, né? Um desejo coletivo. E como começou a pandemia, a gente teve a ideia, então, de começar com as lives. E aí fizemos um ano de lives no Instagram, com convidadas, com temáticas diferenciadas. E em novembro começamos, então, a pensar, né? Porque a gente escreveu muito sobre a pandemia, sobre isolamento, sobre o racismo, que foi um tema que veio à tona em 2020, por conta da morte do George Floyd, né? Então, a gente produziu muito nesse um ano. Então, de novo, a escrita sendo esse lugar de cura, de processo, de metamorfose, de transformação. E quando chegou em janeiro, nós tínhamos, então, o livro pronto. E a Fátima Farias, né? Que também publicou o dela uma semana antes da pandemia, que é o Mel e Dendê, da Libretos. Sim, foi lançado aqui, o Mel e Dendê. Também, né? É, aham. E aí ela, né, gostou muito do trabalho da Libretos e realmente é uma editora muito profissional. A Clô Barcelos e o Rafael Guimarães. A gente gosta muito deles, das obras. Isso. Entregamos nossas escrevivências e nasceu essa coisa belíssima, que esse livro aqui... Ah, ficou muito bonito, né? Ele chegou faz pouco aqui, faz pouco que ele chegou. Isso. Agora a gente fez o lançamento oficial no dia 25 de julho, dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Sim, é só isso. Sim, né? Alguns dias atrás, domingo. Isso aí. Mas a gente vai ainda fazer outros eventos, aguardem. Isso aí. Se quem puder, vamos fazer eventos aqui na Circo. Principalmente. Ai, Ana, que papo gostoso que a gente teve, né? E eu tô louca pra sair esse nosso livro, né? Vai ser muito bonito. Vai ficar muito bonito. Né? Espero que a gente consiga fazer um produto, assim, à altura dos teus outros livros, né? Sim, eu acho que também o fato de tu ser uma mulher fala muito sobre isso, né? Sobre a sensibilidade que se deve ter, né? Pra falar do erotismo feminino e das faturas que são do feminismo negro, né, Luciana? Acho que a gente... Eu acho, Ana, a gente tem... Eu acho que tu é um pouquinho mais nova do que eu, mas a gente passou por experiências muito parecidas, né? Então, eu acho que isso também ressoa na hora de fazer o trabalho, né? Eu acho que a gente não se... A gente não consegue se desgrudar da nossa vivência pra... Não, agora eu vou ser só a ilustradora e agora eu vou ser só a Luciana, né? Acho que a gente... Ou que nem tu. Agora eu vou ser só a Ana. Agora eu vou ser a escritora. Essas coisas se misturam, né? Elas fazem parte da gente. Elas nos atravessam. Exatamente. Sim, nós somos da mesma geração, Lu. É, a gente é da mesma geração, né? Que legal. Então, Ana, adorei nosso papo. Espero que vocês gostem. Eu vou botar aqui no descritivo do vídeo o nosso endereço aqui da Circula, onde vocês podem adquirir os livros e também o endereço no site, onde vocês também podem adquirir os livros se vocês estão fora de Porto Alegre, né? Ou se estão ainda não saindo de casa. Também é possível comprar os livros no nosso site. Tá, Ana? Sucesso pra gente e que o nosso livro seja a coisa mais linda do mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Abraço poético. Se cuidem pra gente poder se encontrar em breve, presencialmente. Beijo. Obrigada, Lu. Vai ser um sucesso. Já é. Já é.